O telefone toca. É mais uma ligação com notícias dos seis jovens desaparecidos. Foi ontem que vocês virem num posto, na onde? Aqui no centro, aqui, entendeu? Aí tipo assim, eu acho que, não sei o que está acontecendo entre vocês, mas eu acho que eles estão aí. Pois é, moço. As mães estão desesperadas. Fala onde você está, por que vocês estão escondendo de nós? O que você está fazendo com nós aqui? Todo mundo está ligando e falando que viu vocês. Os jovens têm entre 17 e 20 anos de idade. Eles se conhecem há um bom tempo e não tinham o costume de viajar sem avisar. Cinco deles moram na cidade de Senador Canedo e desde a última quinta-feira não entram em contato com familiares. E os telefones deles estão todos desligados. Já recebeu tanta ligação, já recebeu que já tinha morrido um do morro do macaco, que estava em Palmeiras, que estava em tal lugar. E agora vocês estão aqui na delegacia para registrar? É registrar o desaparecimento, porque já são cinco dias sem notícias de ninguém. São seis famílias. São seis famílias. Nenhuma família tem notícia. Eu ligo, não dá nada. As outras mães também ligam, não dá nada. Se você está viajando, se está passeando, pelo amor de Deus, dá notícia. E o que passa no coração de mãe? Você que está grávida, sensível e sem notícias de dois filhos, os principais, os mais velhos, no caso. É ruim demais, é que você não faz nada, você não come, você não vive. Você só fica pensando nisso, se aconteceu alguma coisa de errado. O Felipe é filho da dona Jaqueline. Eles jantaram juntos na última quinta-feira. Inclusive, Carol e Daniel estavam juntos. Segundo Jaqueline, o filho disse que eles iriam ficar bebendo em casa. Eles jantaram e falaram, mãe, eu vou embora, só que eu vou beber lá em casa um pouquinho. Aí eu falei, Carol, quando você chegar lá, você me liga. Aí ela mostrou o celular e falou assim, meu celular está descarregado. Eu falei, pois coloca para carregar e me liga. Na sexta-feira, depois de sentir falta dos jovens, as mães foram até a casa da Carol e do Daniel, mas não encontraram nada. Sem saber o que realmente aconteceu, as mães fazem um apelo para que os filhos voltem para casa. O Felipe fala para mim, meu filho, fala assim, mãe, eu também, eu não vou incomodar vocês, não. Vocês fazem o que vocês querem na filha de vocês, mas só avisa para nós. Lembra daquela ligação que nós mostramos no começo da reportagem? Pois é, seu Fernando foi até o posto de combustíveis, onde eles teriam passado a madrugada de sábado para domingo. Mas... Falou que viu cinco jovens lá de sábado para domingo, que bebeu a noite toda, e foi embora, era 11 horas da manhã. Aí falou que não viu não, aí viu uma foto da Carol, acha que é ela, mas eles não são de frequentar para aquele lado, eles não são de frequentar. Desesperadas, as famílias foram até a delegacia e registraram o desaparecimento dos seis jovens.